Fala galera do YouTube, beleza? Aqui eu falo o Tadeu da 7 Gainers E hoje, olha que enorme essa música, na moral, curte um pouquinho, vai Killers Team, que malada, hoje eu vou gravar pra vocês, eu levando um pau, tá? Vai ser um vídeo rápido, não vai demorar muito, mas é só levando um pau, tá? Gosto de cocida, porque o cocida é foda, mas é só levando um pau, puta, thunder de primeira Como é que faz, Camão Break, a membro também? Ceno, cachorro, vamos lá, vamos lá Hoje o vídeo vai ser curtinho, porque eu só vou levando um pau Não, não, não. Ninguém vai pegar as escadas de primeira, não é? Ei, peraí. Não, não, não. Não, não, não. Não, beleza, beleza. Calma, relaxa. Doe sanguinhos, seu homem. É, eu levei uma palma. Vamos, calma, relaxa. Aqui é tática. Tática, moleque. É ele ali. O cara é chato, velho. O cara só defende. Calma. Ah, com o bolívio, velho. Para, para, para. Você é chato, velho. Para lá. Combine. Vixe, 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 vixe ranka da vida... Revivi, revivi, revivi... Que aqui, que é que o bagulho é louco, parça. Revivi de uma palma nesse moleque porque aí o bagulho é louco. O bagulho é louco, cara. Cé louco, mano. Os dedos aqui já tá pouco. Não, vamos pro próximo. Ele começou o vídeo e já levei um pau mano, vai ter que ser levado um pau mesmo, vamos fazer um padrão aqui ó Hello, funcionado Chego Pô, esse cara tá muito difícil velho Que nem a minha praia né Vixi, vai ficar tão bagulho Não, vem, relaxa, relaxa, vem que pai, vem O que é que faz a bicicletinha dele, peraí peraí O que é que faz a bicicletinha dele? O que é que faz a bicicletinha dele? Nossa, peraí, eu tô... De novo levo um pau velho, de novo, de novo O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Sei lá o que eu estou fazendo. Relaxa, relaxa. Deixei por isso, malandro. Ai, eu pundo de volta. Eu sou muito do cara. A bicicletinha. Vixe, levei, levei. Relaxa, calma. Relaxa. Relaxa. Os caras deixam bombar, velho. É até difícil assim. Olha, mano, eu vou dar uma pau de novo, velho. Não é possível. Vixe. Pô, é que... É só a tática, velho. Ah, levei, levei. Não deu, não deu. Vou dar uma continue, galera. Não deu, não deu, não deu. Levei um pau, né, mano? Que bagulho feio, velho. Ah, não, não. Eu não sei jogar com outra pessoa, velho. De verdade. Então, vou dar só a cor do Cinder. Isso. Veio. Como eu sou ruim nesse game. Ó. Deixa eu ir. Não. Não sou ruim. Agora ele vai apanhar. Ele sabe, ele vai. Ó, eu acho que ele sabe que ele vai. Olha lá, como ele sabe. Eu sabia bombar melhor, mas vou arranjar. Ele sabe bombar, ele sabe. Matei, nem vi. Nossa, acabei agora. Você é louco. Toma, toma, toma. Vixe, você chora. Relaxa, parça. Ouvi, volte, ó. O cara está me esclarecendo. 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 Não era isso que eu ia fazer, mas o certo é tudo nosso. Então, vou colocar aqui... O cara está me esclarecendo. Pronto. Quem é o próximo? Vê o próximo. Raptor. O cara está me esclarecendo. Eu sabia um combo para eu já me transformar no Wild Doll. Que é o Chefão. Mas eu não lembro. Eu trouxe um cara nostalgia para o canal. O cara está fazendo o Mario hoje também, tá? Nossa, agora eu estou deitando. Eu tô deitando moleque, isso é louco, isso é louco, isso é louco. Nossa, eu nunca mandei, mas eu me deitei, tô deitando, tô deitando moleque. Ah, aí eu vou ter que zerar, né? Ah, eu tô deitando, tô deitando, isso é louco. Então, eu tô trazendo uma nostalgiazinha pro canal, pra variar um pouco. Mano, eu não levei um hit, isso é louco, tô deitando, tô deitando. E variar um pouco, teve uns inscritos que andaram pedindo. Então eu trouxe o Mario Game Maker, é uma nostalgia moderna. E agora eu tô trazendo o Killer Steam. Só que o meu problema, é que eu só consigo gravar 10 minutos. Sério. Então o que eu vou fazer? O vídeo parando, eu vou lançar a parte 2. Hoje mesmo, eu lanço duas partes. Se eu passar do Cyber Wolf, eu vou gravar duas partes desse vídeo hoje. Puta Mara, eu fui falar, o cara me matou, velho. Não, relaxa, 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 relaxa. Olha, eu coloquei essa moleque, eu coloquei. Daqui a pouco eu vou pegar. Desculpe. Isso, eu tô jogando lá de fora. Só porque eu falei, que se eu passasse a saber, eu vou gravar a parte 2. Esse mundo, pode chover, não ganhar, velho. É de verdade isso. Você vai falar? Ah, velho. Eu ia gravar a parte 2, mas eu não passei do Cyberwolf. E aí, galera? Vou fazer o seguinte. Parte 2 fica para o próximo vídeo, então, a partir do Cyberwolf. Deixem o like. Compartilhem. Killer Sting. And nice.